Droga! Eu não tô ouvindo mais nada. Será que ele já foi? Nossa, esse lugar tem um cheiro horrível, né? Eu tô achando ótimo. Tá? É, é que lembra a minha infância. Você. Beatriz, cadê você? Ai, meu Deus, meu Deus. Ele ainda tá lá fora, Adriano. Ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá. Calma, calma, calma. Ele tá lá, mas a gente tá aqui numa boa. Quer dizer, quer dizer, fique calma, fique tranquila, vai dar tudo certo. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que ir embora. A gente fica aqui juntinho. Tá bom, tá bom, tá bom. João Boutes, o gerente do Banco Estados. Graças a Deus eu consegui falar com você, João. Aqui é Joaquim Bergantin. Isso. Isso mesmo. O que aconteceu é que o meu dinheiro sumiu. A minha conta tá limpa. Alguém sacou o meu dinheiro. Nossa. Tá apertado aqui, né? Nossa. Nossa, nossa o quê? Nossa o quê? Nossa, vai ser rápido, né? Me abrir! Não, 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 deixa ele entrar. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Quer dizer, vai, vai, vai. Vou, vou. Calma. Ai, vai vai. Ai. Ai, vai. Ai. Oh, não, não. Ah. Ah. Vem, meu amor. Sempre que eu fujo, te levo aqui, aqui comigo, porque eu te amo. Ah, não para de tocar, não. Tava tão lindo. Vou parar, sim. Porque agora é você que vai cantar. Ah, não, Gustavo, é sério. Não sei nem tocar violão. Não precisa tocar violão. Tocar violão, deixa comigo. Agora, você só precisa cantar, Angelina. É sério, Gustavo. Quando eu cantei, eu cantei de brincadeira com a Domingas e com o Pedro, mas não foi nada. Sou muito desafinada. É, então canta aqui, bem pertinho do meu ouvido, que é só para mim ouvir. De jeito nenhum. Eu morro de vergonha. É, faz demais. Eu já comecei a tocar. Vai, canta comigo. Só não existe viver sozinho Viver sem você Ai, ai. Sempre que eu fujo, te levo aqui, aqui comigo. Porque eu te amo Vai. Sempre que eu fujo, te levo aqui, aqui comigo. Porque eu te amo Tá bom, tá bom. Como é aquela outra partezinha? É... Aquela... Não perco o tempo Nem perco a hora Ah, ah, ah Nesse é o momento A hora é agora Ah, ah, ah Vivo cada instante Não quero perder nada Ontem está distante Fico lá atrás na estrada Só não existe viver sozinho Viver sem você Vai. Só vem Vai. Sempre que eu fujo, te levo aqui, aqui comigo. Porque eu te amo O que você estava fazendo dentro do depósito de lixo? Eu, eu, eu... É que... Félix, eu só fui jogar umas coisas no lixo. Só isso. Sim, precisava entrar nessa imundívida? Não, não, é... Não, 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 Félix. É que eu... Na verdade eu... Eu acho que eu... Vamos esquecer o lixo Vamos esquecer o lixo Vamos pensar na gente, tá bom? Beatriz, por que você não deixou eu abrir a porta? Eu deixei, eu deixei, claro que eu deixei Não, você não deixou Eu não sou boba, Beatriz Félix, é que... É que... Eu acho que o lixo, sabe? Ele... É que ele não tem nada a ver com o que eu tenho pra falar pra você É isso! É isso! O que você tem pra falar pra mim? Eu... Nossa, Félix Eu... Eu tenho pra falar pra você que eu fiquei muito ansiosa Eu estava muito ansiosa em ver você Eu adorei aquelas flores Meu Deus, eu achei tão romântico, sabe? Eu nunca... É... Ou... Quer dizer... Eu já tinha recebido flores antes Mas... Mas, Félix, meu Deus Eu nunca tinha recebido Um caminhão de flores, entendeu?